E na mensagem de Natal, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço de 2012 e afirmou que 2013 será um ano de acelerar obras, melhorar os serviços públicos e manter em alta o emprego e o salário dos brasileiros. Ao olhar 2012 em retrospectiva, vemos que continuamos crescendo e aprofundamos nossas grandes conquistas. Os resultados deste ano falam por si. Comecemos pelo mais espetacular. O Brasil sem miséria retirou 16 milhões e 400 mil brasileiros da pobreza extrema. A continuidade da expansão do emprego no Brasil também é uma grande conquista. Somente até outubro deste ano, criamos 1 milhão e 700 mil novos postos de trabalho. O governo federal reduziu encargos que incidiam sobre a conta de luz. Isso significa que no início de 2013, a sua conta de luz e a das empresas vão ficar menores. Com o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, já oferecemos 2 milhões e meio de vagas para os jovens e para os trabalhadores. Entramos na reta final de preparação para realizar a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Tenho certeza que a imagem de um povo alegre e hospitaleiro se somará ao reconhecimento de um povo capaz de realizar, com sucesso e profissionalismo, grandes eventos.